Abertura 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 Vem, cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Luxo e camarote, black, red, blue Refugio e água de cor, só fica sussum História o Xandão, brinda que elas vem Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Vem, 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 mete a beta da New Era no pé, caldo com a disc Tá de heard, de Lacoste, Armani, Abergombra e Fit E o cordão que a gata enxerga de longe Não é por simpatia nem por interesse, mas quer viver bem e quer fechar com o bonde A equipe é consciente, o funk é revolução Moradores da favela, portadores da visão Do nosso lado é só os fiel, sem falsidade Mas pode ocupar, invadir os camarote Que as mesas se entortem com tanto de balde Jack D não tá na mesa, que a gold subiu pra mente A fumaça bem prensada deixa a família contente Acompanhante é só as top de elite Refugio e salando, os mano tá bombando Com a linda do pano tá naquele pique Luxo e camarote, black, red, blue Chego de água de cor, só fica sussum História o Xandão, brinda que elas vem Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Luxo e camarote, black, red, blue Chego de água de cor, só fica sussum História o Xandão, brinda que elas vem Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafuncsp.com O site que é um estouro Há 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 há